A produção nacional alemão se passa em 2010. A trama segue cinco policiais que trabalham infiltrados no complexo do Alemão, conjunto de favelas considerado um dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro. Desmascarados, eles são perseguidos pelos traficantes da região. No elenco, o destaque para a presença de António Fagundes e Cauã Reymond. O filme de ação Need for Speed é mais um sucesso dos games a chegar a Celonas. Na trama, um mecânico preso por um crime que não cometeu sai da prisão em busca de vingança. O protagonista é interpretado por Aaron Paul, que ganhou fama na série Breaking Bad. Além dele, o longa conta com a presença de Michael Keaton. Para encerrar a lista, temos o drama Refém da Paixão. Kate Winslet interpreta uma mãe solteira que foi trocada pelo marido por uma secretária e se envolve com o foragido. Além de Winslet, o elenco do longa, dirigido por Jason Heitman, conta com o Josh Brolin. Transcrição e Legendas Pedro Negri